Mencão, estou aqui na praia da Moreninha, tomando aqui a concentração da torcida do Mencão, na praia, curtindo. Tô lá, torcida! Tô lá, torcida! E aí, rapaziada, não corre não, pô! Não corre não! Vamos pra onde? Vamos aí, pô! Onde é o jogo? Fala aí! Volta aí, pô! Pô, torcida! E aí, olha lá, os torcedores estão meio assustados. Estão esperando pra se secar, ó! Valeu, valeu!